Por que que aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai? Por que que o tamanho das altas sempre é maior que o tamanho das quedas? Sabe isso? Porque existe uma assimetria na Bolsa de Valores. O que que é essa assimetria? O que que isso significa? O que que quer dizer? Qual é o máximo que tu pode ter de perda em qualquer investimento? 100%. Esse é o máximo de perda que tu pode ter em qualquer investimento se tu estiver comprando investimentos, tá? Comprando ações, comprando fundos imobiliários, investindo em dólar, em ouro, qualquer investimento tu fizer. Tu pode perder no máximo 100%. Se uma empresa falir, o que que acontece, Vinícius? Foi lá, eu não dei bola pro meu conhecimento, deixei pra lá, segui recomendações, investi numa ação de uma empresa que quebrou, faliu. Alguém pode bater na tua porta lá, ó. Bateu na porta e dizer, ó, vou levar teu sofá porque a empresa que tu é acionista, ela ficou devendo pra gente tantos bilhões. Não, não tem como isso acontecer. Tu tem a responsabilidade limitada ao capital que tu investiu, ao valor que tu investiu. Agora, a tua queda é limitada a 100%. Se tu fizer tudo errado, no máximo tu pode perder 100%, tá? Sabendo analisar ações, esquece. Tu não vai passar por esses momentos. O que acontece? Qual o tamanho máximo de alta que tu pode ter no investimento? Qual a valorização máxima? Não existe? Não existe esse limite de 100%. Por isso que é muito natural quando a gente pega horizontes de 5 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos de investimento, várias e várias ações se valorizam 500%, 1000% ou até mais. Isso não é raro, isso é algo bem trivial, a gente pode dizer. Por quê? Porque não existe um limite pra alta, pra queda existe. É justamente por isso que o investimento que tá caindo, ele chega num certo patamar de queda, 40%, 50%, 60%, 70%, e os investidores começam a olhar, nossa, esse negócio tá muito barato. Eu não sei quanto é que vai subir, mas eu vou comprar um pouquinho, talvez isso aqui até possa quebrar. Mas eu vou comprar um pouquinho disso aqui porque tá barato demais. Já caiu muito. Muita gente comprando, começando a comprar aquilo, faz o preço se manter naquele mesmo patamar e não cai mais. Agora, aquele investimento que tá subindo, então aqui parece que tem uma espécie de freio, sabe? Só que aquele investimento que tá subindo, ele não para de subir. Por quê? Porque ele não tem limite de alta. Aqui tem. Poxa, o máximo que pode cair é 100%, já caiu 70%. Tem mais de 30%. Então, os investidores começam a focar naquilo. Agora, o máximo de alta absolutamente não existe. Por isso que a gente vê naturalmente as altas em todos os períodos da história foi assim. Em longo prazo, aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Justamente por causa disso.